Transmissão ao vivo 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 Faz muito tempo que a gente não faz live, eu tava tentando começar, aí depois deu uns bugs aqui, depois desbugou, depois deu desbug, depois desbugou de novo. Mas, agora eu acho que já tá funcionando de boa. E galera, hoje vai ser um dia muito importante, porque vai ser o dia... Agora vocês vão ver eu. É eu aqui, oi, 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 oi. Sarinha, o que você tá fazendo? Oi. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um quarto pra cada um. Você tá fazendo um quarto? Você sabia que a gente tem que resgatar o Kelvin, né? Aham. Então, a gente vai lá. Olha, eu tô fazendo uma armadura aqui, ó, de obsidian pra gente poder ir lá. Falta só um capacete e uma bota aqui pra gente completar e buscar o Kelvinho. Galera, salve pra todo mundo aí. Salve, Jonathan, Juliana, Carlos, Nandinho. Um salve aí, Thiago. Sarinha, se você quiser, você pode ler os comentários aí pelo seu celular também. E tem gente falando com vocês também. Ó, galera, olha só o que o Kelvinho tá fazendo lá do outro lado do mundo. Agora vocês estão vendo a visão do Kelvinho. Enquanto vocês veem o que o Kelvinho tá fazendo, eu e a Sarinha, a gente vai atrás de... De obsidian pra terminar a armadura. Depois a gente vai lá buscar o Kelvinho lá no começo da cidade. Galera, todo mundo que chegar na live já vai deixando um gostei na live, vai tentar pegar mil gosteis aqui. E, galera, uma novidade muito importante. Volta aqui pra mim. Volta aqui, agora eu sou aqui, ó. Galera, eu tô aqui em casa e agora a gente vai tentar buscar obsidian. Cadê você, Sarinha? Eu tô aqui no quarto. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo. Essa... Tá morrendo? Sério? Aham, eu tô morrendo de fome. Tá. Eu não tô vendo você não, Sarinha. Cadê você? Tô aqui. No quarto? Por que você falou, achou? Eu não tô aí. Eu achei que você tava aqui. Não, eu não tô aí. Galera, eu vou lá... A gente vai tentar ir... Vamos atrás de obsidian. Você tem... O quê? Careta? Tem. Tenho tudo. Tá, então bora. Só preciso... A gente precisa ir atrás. Vamos pegar só mais um pouquinho pra gente terminar. Ué? Aconteceu o quê? Eu tirei tudo, guardei. Já guardou tudo? Já. Boa. Enquanto eu tava configurando a live, o Kelvin e a Sarinha ficam jogando, galera. Vamos lá atrás pra gente tentar buscar o Kelvinho. Hoje vai ser o resgate do Kelvinho. E você... Ah, Sarinha. Cuidado que eu... Ele sumiu aqui, mas tinha um teletambis amutuçoado aqui, hein? Cadê? Não sei. Ele sumiu. Eu tentei achar ele, mas eu não consegui. Que sumiu. Só que a gente precisa de lava. Você lembrou onde tem a lava por aqui? Pra lá, né? Não era pra lá? Não, aquele lá a gente já pegou tudo. Pra cá também eu já peguei tudo. Então eu acho que a gente vai ter que entrar dentro da caverna pra pegar a lava. Bora lá. O que é isso na sua mão? O quê? Isso? É. É uma coisa muito especial. Sabe quanto que é a data de dano? Quanto? Tenta adivinhar. Cinco mil. Nossa senhora, que exagero, mano. Lógico que não. Vinte e quatro. Oi? Vinte e quatro. Cinquenta? Não. Cem? Não. É, quatro. Não. Dez. Vinte e cinco? Não. Mais ou menos? Não sei. Dez seis? Trinta de dano, vai. Quê? Eu falei trinta? Não falou não. Falei sim. Não falou não. Lógico que eu falei. É, você falou trinta, mas ela dá trinta vírgula vinte e cinco. Ah. Dá pra mim? Não. Eu acho que não. Por que você quer isso aqui? Agôista. Lógico que não. Eu não sou egoísta. Eu sou muito legal, né, galera? Comentei aí que o gueto é legal. Coloca aí, hashtag gueto é legal. Todo mundo tá colocando. Nossa. Nossa, explodiu o chat. Olha só. Um monte de gente tá colocando, que eu tô vendo. Ah, o gueto é legal. Gente, coloca aí, por favor. Eu tô ficando com vergonha. Tá, gente. Vamos entrar aqui, onde... Só que aqui é perigoso. Ah, mas tem lava aqui, ó. Boa. Só que é muito pouquinho. Esse aqui não dá... Ai! Tem um barulho aqui. Não, cachorro não. Ah, quer saber, gente? Em vez de a gente ficar se arriscando aqui, a gente pode morrer aqui de qualquer jeito. Vamos lá pegar aquelas coisas lá e vamos buscar logo o Kelvinho, né? Ai, mano, uma aranha. Morre, aranha. Morre! Nossa, velho! Nossa, mano! Eita, que caça que ela deu aí? Gente, essa aranha, quando a gente mata ela, ela dropa minhas coisas. Tá, gente, vamos fazer comida e vamos lá buscar o Kelvinho logo, porque o Kelvinho deve estar com medo, né, Kelvin? Tô, tô morrendo de fome aqui. Meu Deus, eu, hein? Tadido, Kelvin. O que você tá fazendo, Kelvin? Ô, o caminho tá errado. Eu tô aqui? Eu tô esperando pra não ter crescer logo, porque eu tô morrendo de fome. Ô, tadinho. Ô, tadinho. O meu, você já tá com um, tá? Oi? Um meio de coração. Meio de coração? É. Tá, é por aqui mesmo. Tá, tadinho do Kelvinho. Eu também quero ver o que o Kelvinho tá fazendo, galera. Coloquei a visão aqui do Kelvinho, pra vocês verem que ele tá lá na outra vila, lá do outro lado. Kelvinho, fala pro pessoal aí. Socorro, gente! Ajuda! Kelvinho. O quê? Você não disse que quer ser youtuber? Sim! Agora todo mundo tá vendo o que você tá fazendo. O que você vai fazer? Morri. Eu morri de fome, nossa! Ele morreu mesmo? É? Eu morri de fome! Tadinho de você, Kelvinho. Meu Deus! Já temos uma prévia do que ele vai fazer. Já se viu. Já se viu. Quando o Kelvinho for um youtuber, o Kelvinho vai morrer. Meu Deus! Como assim? Como assim? Kelvinho, mostra a sua cadeira nova aí pro pessoal. Gente, esse aqui é a minha cadeira nova. Gostou? É uma cadeira de gamer, sabia Kelvinho? É. Tá feliz? Eu tô muito feliz! Agora, eu também dei uma passarinha. Mostra a sua cadeira, Sarinha. A minha cadeira. Ó! Cadeira top! Bonitona! Porque agora a Sarah falou que vai fazer vídeo todo dia, né Sarah? Sim! Então promete. Ai! Ai! Meu Deus! Que foi isso? Nossa Senhora! Que de... Caraca, galera. Vocês não viram isso. Deixa eu voltar aqui pra minha visão. Voltamos aqui. Tá eu e a Sarinha agora. Que isso? Que era aquilo? Nossa! Tirou todas as luzes! É a primeira vez que a gente vê essa mulher que tira as luzes, né? Ela sempre vinha e tirava de invisível, né? É! Galera, no episódio anterior eu falei pra vocês que tava alguma coisa passando aqui e tirando. Nossa, mano. Volta pra minha visão aqui. Ai, fica perto de mim. Tô escutando uns barulhos estranhos. Tá, eu vou guardar aqui as coisas. Sarinha, fica com um pack de pedra, porque às vezes a gente vai precisar pra se defender. Eu vou pegar, vou guardar as outras coisas aqui. Deixa eu guardar isto. Tá escutando? Tô. Ai, a gente tem enderpearl aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Gente. Só, Sarinha. Você sabe pra que serve enderpearl, né? É, pra você voar pra outro lado. Dorme. Isso, qualquer coisa pra gente fugir. Gente, vamos dormir? Vamos, vamos. O Kelvin tem uma caminha lá do outro lado, galera. Olha só. Mostra a sua cama aí, Kelvin. Cadê você aí? Ó, eu tenho uma cama, ainda bem. O Kelvin tem uma caminha, conseguiu achar uma caminha. Vamos dormir aqui, vem, Sarinha. Tô indo. E eu e a Sarinha também estamos dormindo. Bora dormir. Bora dormir, que se não, o monstro vai vir. Sim, o monstro vai vir. Galera, todo mundo deixando aquele gostei maroto aí. A gente já pegou mil gostos. De novo, Sarinha, de novo, de novo. De novo. Cadê? Tá derrubando as tochas. Ai, coloca a tocha, coloca a tocha. De novo, de novo. Ai, tá salvo, por causa. De novo, de novo. Cadê ela? Caraca. De novo, tá vindo ainda. Tá se aproximando, tá se aproximando. Cuidado. Ai, ai, ai. Ué? Eita! Gente! Ó, eu fico com a tocha, você fica com a espada, tá? Tá. Nossa, será que tá aqui embaixo? Eu acho que ela tá embaixo. Tá por aqui. Ai, tá atrás de você, Sarinha! Tá atrás! Oi! Matou? Matei. Outra, outra, outra! Não, cadê? Mano, por que um outro ser amaldiçoado? Por que ele vem tirar as tochas? Sem noção. Nossa, deixa escuro aqui. Gente! Sarinha! Oi! Bicho papão. Gente, é sério, quando eu escuto a voz do bicho papão, não sei se você consegue ver, eu fico arrepiado. Dá medo. É, fica assim, ó. Não, não fica assim que eu vim. Salve aí, galera! Um salve pra Aline, Helena, um salve aí pro xadrez. Canal do Dragão Monstro, Moisés, Hunger, Lucas, Davi, Brian, Paulo, Davi, Amanda. Obrigado, galera, é nóis. Vamos tentar pegar dois mil likes, galera? Será que a gente consegue? Eu vou pegar, vou levar madeira também, madeira bruta mesmo. Gente, deixa muito like pra ganhar dois mil de likes! Yeah! Dois mil de likes, dois mil de likes, o Kelvin vai plantar bananeira. Né, Kelvin? Né? É. Prometeu, tem que cumprir, sabia? Deixa eu ver. Ah, essas coisas eu posso levar, galera, eu vou precisar disso. O arco, sempre deixar comigo. E isso aqui, ó. E, gente, deixa muito like, senão eu vou só tapar um. Que nojo, então. Entendi, doido! Que nojo! Tem capacete aqui? Eu vou levar esse capacete pro Kelvin. Ó, tô levando uma armadura completa pro Kelvin. Tem ferramenta aí? Vou levar uma picareta pra ele. Ah, não, tem essa espada aqui, tem a manchete, vou levar pra ele. Eu coloco essa armadura aqui, incompleta? Oi? Entendi. Qual armadura? Super Jampi! Não consegui. Não sei o que você tá falando, ó, Sarinha. Essa daqui que você fez. Super Jampi! Não, usa a sua mesmo, porque não tá encantada. É melhor essa que tá encantada. Só que tem um problema, Sarinha, a gente precisa de comida. Bastante comida aqui. Você tem bastante? Aqui, ó, cenoura. Não, mas não tá assado. Cenoura não se assa. Você sabia que tinha... Não, mas aqui tem batatinha. Eita, as luzes estão todas soltas aqui. Sério? Então eu vou colocar um pouquinho de batatinha pra assar rapidinho. Ah, já sei como que a gente vai assar muito rápido. Gente, eu vou gastar um pouquinho aqui de diamante, mas a gente vai fazer uma picareta, não. Mas é um forno super rápido, ultra rápido. E aí a gente vai conseguir pegar comida bem. Eu tenho 62 de comida. Nossa, eu tenho um... Eu tenho um trigo e trigo... Tá. Cadê? Aqui, ó, forno. Um, dois. Boa. Olha esse aqui! Agora vamos ver como que é o poder desse negócio aqui, galera. Cadê a batatinha aqui? Nossa, vai assar muito rápido. Olha aí. Vai assar muito... Era bom se eu assasse dois de uma vez, né? Cadê, cadê, cadê? Não. Pronto. Nossa, eu tenho um monte de coisa aqui que eu acabei de pegar. Gente, eu não vou ficar arrumando aqui agora, não. Eu vou guardar tudo em algum baú aqui, ó. Depois a gente organiza. Deixa eu ver. Eu vou ficar só com um pouquinho de pedra. Gente! Dois packs. Esse aqui eu posso guardar. Falei que é o blinho. É. Eu tenho 34 de trigo. É muito bom. Eu tenho 34 de cenoura. Isso é muito bom, gente. Nossa, conseguiu tudo isso. Ó, galera. Vê o que o Kelvin tá fazendo lá. Galera, agora vocês estão vendo o Kelvin. O que você tá fazendo aí, Kelvin? É. Todo mundo tá vendo você agora. Ó, gente. Ó. Vamos, Serinha. Vamos. Aqui. Ó. De onde que eu peguei trigo? Eu peguei... Seria aí. Pegou de onde, Kelvin? Eu peguei, ó. Cai. Aí. Gente. Ó. Eu peguei tudo isso, mas eu tenho que repartar também, né? Kelvin, antes de a gente ir, eu vou pegar um pouquinho de pão aqui. Trigo. Tá. Eu tô colocando trigo pra... Pra crescer. Gente. Eu peguei tudo isso. Aí depois... Por isso que eu tenho 34 de trigo. Isso é muito bom. É a comida mais boa. Boa, Kelvin. Ah, o Kelvin tá sabendo sobreviver, ó. Tá conseguindo sobreviver, né, Kelvin? É. Eu tô pegando comida. Boa, Kelvin. Boa, Kelvin. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque pra sobreviver tem que ter comida, né? Yes. Gente, eu tô pegando plantação aqui e depois a gente já vai. Gente, olha eu montando um pão bem gostosinho. O Kelvin também tá fazendo plantação. Opa. Ó, galera. Agora você vê um pouquinho a Sarinha jogando. Vamos ver. Que é que a Sarinha sabe jogar? Comentei. Que é que a Sarinha sabe jogar? Comentei. Gente, que é que a Sarinha... Por que eu? Agora todo mundo tá vendo você jogar, mano. Não, não... Não, não, não. Não, Nuba. Pelo amor de Deus. Não. Eu só tô pegando batata, gente. Eu só tô pegando batata. Meu Deus, que noob. Todo mundo tá chamando você de noob agora, Sarinha. Falando que você não sabe pegar batata. Nossa, que horror. Tô mentindo. Meu Deus. Aqui é o pão. Salve aí pra Caterine, Sabrina. Se chega e vai, Kelvinho. Tô falando aqui. A visão do Kelvinho, agora a visão da Sarinha. Um salve também pro Gabriel, o soldado. Pra Cauê, Juliana. Salve aí, galera, porque tá gente aqui. Beleza. Vamos tentar pegar uns 2 mil likes, galera. Quem estiver aqui na live, não deixou like, não deixou gostei ainda. Clica no gostei aqui e é nóis. Porque senão não vai conseguir assistir os vídeos. É. Vai fechar agora. É, pô. Ah, galera, eu tenho que contar uma novidade pra vocês. Antes de vocês saírem... Antes de vocês tiverem que fazer alguma coisa, outra coisa... Volta aqui pra visão. Olha aqui pra mim. Isso, beleza. Vamos lá, Sarinha. Galera, agora, enquanto eu vou conversar com vocês aqui, eu vou pegando a minha bússola. E agora, essa bússola aqui vai apontar direto pra onde o Kelvinho tá. E eu apertando F3 aqui, ó. O X, que é a minha coordenada, eu voltando pro 1300, 1300, eu vou conseguir voltar pra cá. Então, a gente já tem esses pontos de... pra gente se localizar. E agora vamos atrás do Kelvinho. E galera, antes de vocês saírem desse vídeo... Mano, sério. Porque antes que você tenha que fazer alguma coisa e antes que vocês se esqueçam... Agora, eu já fiz esse live de teste aqui. Tá tudo certo, tudo bom, tudo tranquilo. É o seguinte. A gente vai começar a fazer live todos os dias. A Sarinha também, né, Sarinha? Isso. O Kelvinho talvez não dê pra fazer todo dia, porque o Kelvinho tem que estudar, né, Kelvinho? É. Mas a gente criou um canal pro Kelvinho, e vai ser um canal muito legal, que tá aqui na descrição. O Kelvinho queria muito ser youtuber, então ele vai ser um youtuber. Só que não vai ser um canal de game, galera. Vai ser um canal bem legal de uma coisa que eu vou falar pra vocês depois que vocês se inscreverem lá no canal. É porque senão eu não vou ser mais youtuber. Deixa muito like, hein? E também aqui na descrição, galera, a gente vai deixar o nosso Facebook, onde a gente vai fazer live também, porque aí a gente vai fazer live de Free Fire lá no Facebook, e vou fazer aqui também na descrição, tem o nosso canal, que é o nosso canal onde a gente joga Apocalipse Zumbi, e lá a gente vai fazer live de Apocalipse Zumbi. Gente, quando eu ser youtuber, eu não vou gravar só Mario Quest, eu vou gravar um monte de coisas que ninguém sabe. O que você vai gravar, Kelvinho? O que você gostaria de gravar? Todo mundo já sabe. Fortnite... Eita, o que é isso aqui? O que? Cadê? Cuidado, Saren, tá de você aí, tem um bicho estranho. Gente... Então, é esse bicho mesmo. Ó, esqueci de pegar esse aí, flecha aí. Flecha? Flecha eu tenho. Joga um pouquinho aí, eu esqueci de pegar. Uma só. Eu tenho... Pode, negócio? Ah, não coloquei infinidade no meu bowl. Ah, não vai adiantar muito. Ah, pelo menos tem 16 flechas aqui pra... Gente... Nesse caso a gente precisar. Gente... Oi, Kelvinho. A gente não vai só gravar o Mario Quest, gente. Todo mundo já sabe o que é Fortnite. É um Fortnite de jogo de tiro. Você tem que... Você tem que ficar em primeiro. Kelvinho, todo mundo conhece Fortnite. Então, se inscreve no canal. Quem não sabe jogar Fortnite, você sabe. Quando tem YouTube, você vai ver como que é. Agora... Agora, alguém sabe o que é Free Fire? Free Fire. Todo mundo sabe, Kelvinho também. Ah, Sarinha. A gente vai ter que fazer barco. Calma, é o que eu tô fazendo já. Bora aqui fazer um barco pra gente cair fora. Todo mundo já sabe. Minha nerd. Isso é muito legal. Cara. É isso aí. Kelvinho vai ser um YouTuber muito legal, eu acho. É. Tô, Sarinha. Eu vou gravar um monte de coisa que ninguém sabe. Você vai gravar um monte de coisa secreta, Kelvinho? Vou. Kelvinho, você vai gravar um monte de coisa secreta, Free Fire? Claro, né? Papai, você quer gravar junto comigo? Ah, não sei. O que você que acha? Mas você quer gravar junto comigo? Eu quero. Quer? Tá bom. Então, mamãe, deixa muito like. Se a mamãe quer jogar junto comigo e gravar junto comigo, deixa muito like. Vamos lá ver o que o Kelvinho tá fazendo? Eu tô curioso. O que o Kelvinho tá fazendo? Kelvinho, você tá parado só? Gente, ó. O que você tá fazendo? Mostra como que é ser um YouTuber. Ó. Nossa, gente. Sarinha. Oi. Ah, tem alguma coisa no fundo do mar. Sério? Gente, ó, vem aqui. O quê? Não sei o que que é, não. Tá de noite. Que susto. Eu vou ter que ficar em algum caso. Sarah, você tá nadando também? Ou só eu? Não, só você. Tá. Nossa, meu barco foi muito longe. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo, Kelvinho? Mostra aí. Tá vendo só o céu, supor? Barulho estranho. Cuidado, hein, Kelvinho. Eu acho que eu vi o Herobrine lá embaixo. O quê? Eu acho que eu vi os óhinhos brancos lá embaixo. Eu acho que era o Herobrine. Tchau, Amelie, Dark Fly. Nossa, tá escrito K. O quê? O que tá escrito aqui? Ah, gente, comenta aí. O que tá escrito esse aqui? Ah, estão escrevendo aí. Os guardas estão falando com você, Kelvinho. Será que, galera, será que a gente tá muito longe do Kelvinho? Meu Deus do céu. Nossa, mano. Um mês depois? Um mês depois a gente vai chegar aí perto do Kelvinho. É. Deixa eu ver onde a Sarinha tá. A Sarinha tá atrás de mim. Gente, comenta aí. Tô bem atrás de você. Sim. Como que faz? Nossa, Sarinha. Olha aqui, galera. Tem alguma coisa ali, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Um castelo. Vira. Calma aí. Cuidado, na água tem um monstro. Vamos dar a volta aqui, galera. Vamos evitar os monstros. Eu acho melhor andar com a tocha na mão, né? Vai que aparece aí o... O bicho papão. Tá doido, é? Tá vendo, Sarinha? Já deu uma bugadinha, mas já tô indo. Tá, vamos esperar a Sarinha aqui. Vamos ver onde a Sarinha tá, galera. Você tá me vendo? Tá me vendo, Sarinha? Tô. Tá, então volta pra mim aqui, galera. Deixa eu colocar isso aqui perto de mim. Pronto. Oi. Gente, gente. Olha, tá dando... Ué. Tá dando o quê? Nada. Ele começa a ficar doido aqui. A porta tá bugada aqui. Nossa, Sarinha! O que foi? Olha o tamanho do navio ali embaixo. O navio caiu. Nossa, galera! Se eu tivesse e trago a minha roupa, olha isso. Sarinha, eu fiz uma roupa de mergulho que dá pra respirar debaixo da água. Dá pra gente explorar esse aqui. Da hora. Mano, por que o meu barco vai tão longe assim, mano? Qual é o seu barco? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Ele tá indo embora em você. Oi? Ele tá indo embora em você. Acho que o teclado tá ruim. Gente, ninguém... Se ninguém estiver dormindo, eu não consigo dormir. Peraí, o teclado tá ruim. Nossa, aqui tá todo mundo... Como assim? Não tá virando. Ele, ó. Eu acho que a Sarinha tá bugando. Você colocou o lado errado, eu acho. Vamos. Kelvin, o que você tá fazendo aí? Tem fantasma. Tem fantasma, hein? Galera, vamos ver o que o Kelvin tá fazendo. Gente, ó. Olha aí, o Kelvin tá lá. Nossa, Kelvin, eu tô vendo o que você tá fazendo. Ó. Acabou de matar a fantasma. Socorro. Aqui tá salvo, meu Deus. Nossa, é pra esse lado aqui, a Sarinha. Tava indo pro lado errado. Cuidado, Kelvin, não vai morrer, hein? Olha. A gente tá aqui, ó. O guardião daqui. E... Tá chegando? Tá aqui. Meu Deus! O quê? Sarinha? O quê? Tem alguma coisa aqui. O que é isso? Gente, olha. Kelvin, tem cama aí? Tem baú. Tenho. Ah, melhor a gente não dormir não, né? Vai que a gente morre, a gente perde as nossas pontas de spa. Melhor a gente não dormir. Mas tem cama ali em cima. Nossa! É um hotel. Que bizarro, mano. Parece um hotel, né? Tá, vamos buscar o Kelvin. Nossa, tem outra coisa aqui. Gente, olha. É muito... O que é isso? É um navio pirata, mano! O quê? Ô, Loco! Que da hora! Tem um navio pirata aqui, Kelvinho. Sério? Olha o tamanho disso, mano. Meu Deus. Gente... Tá, galera. Vocês não estão vendo, né? Agora vocês vão ver. Olha só. Ai! Olha só o navio pirata, mano. O que é isso? Socorro! Meu Deus! O que é isso? Bata ele! Bata ele! Nossa, Kelvinho. Vamos ver o que o Kelvin tá acontecendo. Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, eu matei isso. Nossa, que bicho estranho, Kelvinho. Que bicho é esse? Tá fazendo esqueleto. Sarinha, você... Ele não morre, gente. Olha, tá vendo que tem alguma coisa embaixo da gente? Nossa, tem algo muito gigante aqui debaixo mesmo. Deve ser uma dungeon. Gente, esse aqui é muito perigoso, cara. Ai! Sarinha, eu tô escondendo barulho de fogo. Não tô, não. Eu só matei ele, matei ele. Agora eu tô. Tem alguma coisa aqui. Deve ser lá embaixo, na dungeon. Galera, a gente tá passando... Agora vocês tão vendo... Kelvinho, será que Kelvinho vai conseguir sobreviver? Sobrevive aqui, Kelvinho. Eu sobrevivi aqui. Sobreviveu? Aham. Nossa, Sara, tem outro negócio muito gigante ali embaixo, ó. Papai, eu tô falando de verdade. Agora é a bola de... Eu tava soltando bola de fogo. Gente... Verdade. Sara, eu acho que a gente tá se aproximando. Sabe por quê? Onde a gente tava naquela época, lembra? Era... Deixa aí, galera. Volta aqui pra mim agora. Olha só. A gente chegou aqui na floresta. Na savana. Não, não é... É savana? Eu esqueci o nome disso. Jungle. É, jungle, jungle. E a gente tinha nascido perto da jungle, galera. A gente vai ter que descer, Sarinha. Desce. Pode descer, tranquilo. Meu barco quebrou mesmo. Ó. Vem pra esse lado aqui. A gente vai ter que atravessar a mata. Kelvinho, eu acho que a gente tá perto de você. Vamos ver. Coloca uma tocha na mão porque vai ser meio arriscada aqui, hein. Vamos ver. Tá tranquilo aí, Kelvinho? Tá aqui. Eu tô perto do quadrilão. Tamo aqui. Aqui, Sarinha. É aqui mesmo. Boa. Agora a gente precisa encontrar... Ó, o Kelvinho, onde ele tá? Ele tá lá na vila. Lá no... Esqueci o nome daquele bioma ali, mano. Bioma de pedra. Ah, esqueci o nome desse bioma. Alguém lembra o nome desse bioma? Eu esqueci. Nossa, tá perdendo... Ai, atrás de você, atrás de você. Ai, que susto, velho. Ai, meu Deus. Bicho papão. Ah, não, ah, não, ah, não. Pai! O que foi? Vamos ver. Eu vou tentar te encontrar. Cuidado, Kelvinho. Se você vir pra cá, você vai morrer. Você tá sem armadura, né? Tô sem. Então melhor você ficar aí. A gente vai aí. Bicho papão tá correndo atrás da gente. Ferrou. Chegamos, galera. O Kelvinho deve estar naquela vila ali, ó. Tô vendo, Kelvinho. Tô vendo você, Kelvinho. Nossa Senhora! Olha o villager. O bicho ficou com o meu teu villager. O bicho ficou com o meu também atrás de você. Ai, 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 meu Deus. Matei. Nossa, espada é muito forte, Sarinha. Help me. Meu Deus. Papai, me manda. Meu Deus. Ai, me manda bem, papai. Entrei, Kelvinho. Entrei. Entra, Sarinha. Entrei. Kelvinho, eu trouxe aqui pra você, ó. Essa armadura aqui, essa armadura aqui, essa aqui, esse capacete, esse aqui. Isso, mais isso e... Ai, caramba. Eu esqueci de pegar a comida. Tô, comida aqui pra você. Eu tenho um. E tocha também. Aí, ó. Boa. Nossa, galera. Conseguimos resgatar o Kelvinho. Mano, eu nem acredito nisso. Gente, que isso? Que bichão, hein? Olha isso. Que isso, gente? Ô, Kelvinho, olha aqui. Que barulho é esse? É o bicho? Na verdade, esse aí não é o bicho papão. É, é, é o... Na verdade, ele é uma cópia do bicho papão mais fraco. Porque o bicho papão, de verdade, ele mata a gente só com hit. Depende da nossa armadura, eu acho. Tem alguma coisa aqui? Sai! Nossa. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Cadê a tocha? Cadê a tocha? Aqui, boa. Fica aqui em cima. Bom. Gente, agora a gente vai fazer barco pra gente cair fora, tá? É, tá bom. Faz barco. Tomara que não bate, por favor. Tá, vou fazer aqui um barco. Vou fazer até mais pra cada um. Porque se der ruim, a gente vai ter barco a mais. É. É só, pô, tchau. Tó, Kelvinho, três barcos pra você. Um. Três de você, três de você. Matei. Eu tenho três. Três pra você, Sarinha. Três pra cada um. Isso. Nossa, boa, galera. Nossa, eu juro que eu... Lembra quando a gente foi pro outro lado? A gente demorou muito, né? Agora a gente veio rapidinho pra cá. Eu acho que é porque a gente veio reto e direto. Tem alguma coisa estranha ali no mar, estão vendo? Tá amanhecendo, boa. Esse é muito bom. Muito bom mesmo. Tem um... Cadê meu arco aqui, ó? Tá vendo que tem quatro negócios ali? É aquele ali que você falou? Quatro o quê? Gente. Na água, quatro negócios. Gente, você deu meio que o fim... Isso que eu tô vendo. Tem um negócio estranho ali. Ô, papai. Oi. Eu tenho isso aqui, pra fazer pata só pra gente comer. Ah, boa. Sabe o nome disso? Hum... Não sei. Como? Eu não sei. É farinha de... De osso. De ossos. É farinha de ossos. Eu tenho 24, ainda bem. O que que é? Nada. Que estranho. Eita, tá me pegando, não sei por quê. Isso é muito estranho, né? Ah, parece que tirou água do meio. Tá me pegando aqui. Ai. Vambora, gente. Vamos, Ké. Aproveitar que amanheceu. Nossa, galera. Conseguimos. Estamos... Ai, que bichão papão aí. Ele tá preso? Tá. Boa. Mata ele. É forte. Ele tá preso. Pera aí, gente. Eu tenho uma espada. Boa. Aí. Boa. É do palosso. Dá pra gente fazer... Que isso? Que isso? Eu vou tentar abrir. Parece uma amostra. Algumas coisas. Olha essas coisas aí. Quer ouvir algumas coisas? É. Eu encontrei isso aqui. Gente. Sabia que dá pra reviver os villagers? Como? Pega os villagers e a gente leva pra gente reviver lá na nossa... Sério? É, me falaram que dá. Não sei quem... Me falaram nos comentários. Guia, tu pega os villagers mortos que dá pra reviver eles. Tá, eu peguei um aqui. Tô pegando aqui. Também não sei ainda, não. Eu tenho uma. Tem um? Aham. Tá, eu tô levando três villagers que eu tinha pegado. Esse que eu peguei é ferreiro. Ferreiro? Tá. Papai. Eu peguei... Todos são aldeões... Sei lá. Papai, tô. O quê? Isso aqui. Pode... Pode levar. Ah, peguei, vai. Peguei também. Deixa eu guardar eles aqui. Nossa, galera. A gente vai reviver os villagers. Tem mais mortos aqui? Vamos pegar pra gente levar tudo e reviver? É, porque senão... Tipo... Porque esses villagers também, às vezes, eles vendem coisa rara. É muito raro. É muito raro. É a espada de diamante. Espada de diamante não é raro. Não, eu já sei. O quê? Capacete de... Capacete de moeda. Capacete de moeda? Capacete de moeda? Galera, conseguimos, mano. Não acredito. Resgatamos o Kelvinho. Galera, 1.700 likes. Muito, muito, muito bom. Já sei. Se não deixou o like, deixa o like aqui ainda. 1.700 likes. Vamos tentar pegar 2.000 likes, porque se pegar 2.000 likes, o Kelvinho vai ter que plantar bananeira. Né, Kelvinho? É. E, gente... Olha, aqui embaixo tem realmente alguma coisa. Quando a gente ficar 6.000 de like... 6.000? Nossa, Kelvinho, vai estar longe disso, hein? A gente, daqui a pouco, vai completar 10.000 de like. Daqui a pouco, o Kelvinho vai ter que plantar uma bananeira. Se tiver 2.000 de like, aí quando tiver 3.000 de like, ó, você sabe, eu vou... O quê? Você vai o quê? Quando tiver 3.000 de like, eu vou ter YouTube. Promete? Você vai ter YouTube? Não, 2.000 de like, aí eu vou ter YouTube. Promete? Diminuiu o porquê. Vamos, gente. Eu acho que é pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coordenadas. Vamos ver. Ui! 1.800 diminuindo. E, beleza, galera, exatamente por aqui. Cuidado pra não bater o carro. Vamos que vamos embora. Cuidado pra não bater, meu Deus. Eu não vou bater, não, mano. Ai! Cuidado pra não bater. Ali, galera, olha só, ali embaixo, ali, ó. Que a gente viu. Ó, o Kelvinho tá ali. Ah, passou de mim, ó. Vamos embora. Voltando pra casa. Até que foi fácil resgatar o Kelvinho, não foi tão difícil, não. É, pensei que ia ser mais difícil. Sabe por que foi fácil? Por quê? Porque foi só água. Né? Não aparece muito monstro na água. Só que, sei lá, debaixo da água tá diferente, tá tendo muita coisa estranha. É ali, ó, destruído. Debaixo daquela vila tinha alguma coisa, devia ter uma dúvida. Ali o navio, ó. É! Esse é outro, Sarinha, não é o mesmo? Gente, quebrou. Me espera aí, pô. Tá. É outro navio, galera, olha só, ali. Mas tá cheio de cruz aí? Eu acho que é o mesmo. Nossa, parece que tem umas portas ali dentro, ali embaixo. E tem cruz também? Sim. Eu sei fazer uma roupa que dá pra gente respirar debaixo da água, aí a gente pode ver o que tem dentro desses navios. Não bate o carro. Não bate o carro? Não bate o carro? Se fosse bater no carro de verdade, a gente ia morrer. Verdade. Ali é outro navio. Nossa, tem um monte de navio. Olha. Dá pra gente dar uma morada. Morada? Dá pra quê? Morada? Morada? Dá uma morada. Hã? Não, morada. Calvinha, eu não sei o que você tá falando, não, mano. Vou dar certo. Eu acho que é eu só, não porque... Pai! O que foi? Você destruiu o meu barco, meu Deus. Foi eu não, foi você. O Calvi só tem mais um barco agora. É. Calvi, não bate, não bate, não bate. Cuidado, Calvinha. Gente, eu não tô conseguindo. Deixa eu ver o caminho aqui. 50. Eu tô indo bem rápido agora. 51. 56. 60. Vocês estão me seguindo? Tô. Tá, eu acho que pra cá vai dar certo. Só mamar que tem o de bonsões. Vamos ver. Eu tô na sua frente, Calvi. Agora eu tô na sua frente. Será que eu tô indo tudo do lado certo? Eu acho que eu tô indo pro lado errado. Eu tô sim, olha isso. Ui! Eu acho que aqui não, você tá atrás de mim. Gente, eu acho que eu tô indo pro lado errado. Calma aí. Acabou. Deixa eu acertar o caminho. Tá. Gente, acabou o barco. Aí, beleza. Aqui tá diminuindo. O Kelvin quebrou o barco de novo. Eita, gente. A gente já passou por aqui, ó. Por essa vila já. Quebrou o barco. Nossa, Kelvinho. Vamos esperar o Kelvinho, então. Vem pra cá, Kelvinho. Vai demorar um mês pra ir aí. Tá. Eu vou fazer... O que você não gostou aí? Uns 300 barcos pro Kelvinho. Porque, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar... Vou quebrar aqui. Quebra. Isso, boa. Nossa! Que estranho! Aí tem TNT! Sério? Sim, embaixo. Embaixo? Ah, verdade, galera. Olha, eu tenho isso aqui, ó. O que dá pra fazer. Eu esqueço. Eu tô falando sério. Ali embaixo tem TNT. Eu tô falando sério. Opa, eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado. Aí, boa. Gente, eu tô falando sério. Quer descer aqui, Kelvinho? Olha lá embaixo. Tá, vem cá, pega logo o seu barco. Seria, você pegou meu barco? Não. Tu quebrou meu barco? Não. Cadê meu barco? Não sei, você largou ele. Me dá. Você quebrou meu barco. Lógico que não, nem cheguei perto do seu barco. Ó, vem aqui. Aqui tem um TNT. Kelvinho, vem cá, pega o barco logo. Tá, ó. E isso aqui. Tá, tá aqui, ó. Vou te dar cinco barcos, porque você é muito nub. Para. Vem cá, papai, ó. O que foi? Tem TNT aqui, de verdade. Deixa lá, vamos embora daqui. Como que você sabe que tem TNT? Eu não sei. Você que tá falando que tem. Olha os bichinhos da ET. Sim. Deixa eu ver aqui, galera. Eu não sou muito bom pra olhar a cardenada, não. Deixa eu olhar aqui. Aqui nós estamos aumentando. Pra cá tá diminuindo. Beleza, eu acho que a gente tá no caminho certo. Pra cá tem que diminuir. Só a gente tá nadando. Nada, nada, nada. Cinquenta. Que bicho é esse, meu filho? Então tá errado. Tem que passar pra cá. Pra cá. Vou lá saber. Pra cá. Vira mais pra cá. Sete. É, pra quê? Esse lado aqui. Nossa, tem uma coisa ali, mano. Olha o tamanho do negócio. Meu Deus. Tá vendo? Cheio de um pedido, cara. Outro barco ali na frente. Cheio de um pedido aqui. A gente não passou por aqui. A gente tá indo outro caminho. Sim. Mas depois eu vou virar. Mas acho que vai dar certo aqui. Vai dar mais ou menos certo. É. Olha. Nossa, galera. Tem muita coisa embaixo d'água. Ah, o negócio ali, Sarinha. Lembra? Aqui, ó. Que negócio? Aqui, ó. Ah, é verdade, o hotel. Eita, o que eu fiz aqui? Gente, vamos descer aqui e ver o hotel. Galera, olha só. A gente encontrou um hotel diferente aqui. Estranho. Tá, vamos dar uma olhada. Eu deixei uma barca feita. Nossa, tem um monte de baú. Vou pegar esse... Nossa, mesa de encantamento. Vou pegar. Ok. Que isso? Gente, dá pra pegar isso? Isso aqui dá pra criar um portal pro fim. Não consigo quebrar. Nossa, não dá pra quebrar isso? Nossa, não sabia que não dá pra quebrar, galera. Eu achei que dava. Oi? Aqui tem, tipo, isso aqui. Oh, tem papel e... Olha aqui. Ih, olha. Não dá pra quebrar. Que estranho. Tem um portal em cima, gente? Não, um portal não. Peraí. Ah, não. Pensei que era um portal. Gente, mas o tamanho desse portal? Não é um portal, ó. Mas pode ter a diferença. Pode ter o dragão muito forte. Então, por isso que é acontecendo isso. Não tem nada aqui. Nossa, galera, não tem nada. Eu achei que a gente tem mais coisa aqui. Tinha no baú, tinha coração. Coração? É, coração, é... Um pouquinho de ferro. Então vamos, gente, pra esse lado aqui agora. Peraí, deixa eu só guardar as coisas aqui na mochila. Eu não sou nube mais. Vamos lá. Você não é mais nube não, Kelvinho? Não. Nossa, eu acho que é pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Vocês estão me esperando, né? Não. Cadê você? Eu já tô indo, tchau. Ó, Kelvinho passou. Cadê você? Aqui, ó. Deixa eu ver se é pra esse lado. Ai! Exatamente pra cá. Nossa! Não, nube! Depois falou que não é nube. Kelvinho, só falta sem like pra você plantar bananeira. Vixe, agora vai ter que plantar. Eu vou passar do papai. Vai ter que plantar bananeira. Passei do papai. Cuidado, Kelvinho, vai bater. Não, dejabo. Não, não! Eu tenho uma impressão que eu tô indo pro caminho errado? Eu também tenho. Diminuindo. Galera, eu tô perdido que eu não sei mais ver. Ó. Deixa eu ver aqui. Só usar herói, né, pai? Tô olhando pra cá, ó. Tá certo, pra cá, eu acho, ó. Aqui vai diminuindo aqui. Cinquenta de menino. Acho que a gente tá indo o caminho certo. Olha aí, ó, debaixo da água. Cadê? Aquela dândia, ou grandona. Ah, verdade. Ai! É porque a gente vai ter que virar aqui, eu acho. Vamos ver. Será que a gente tá forte o suficiente pra ir no Deus? Ó o navio aí. Meu Deus! Esse aqui é muito maior. É! Eita! Tem TNT, meu Deus! Mano, é muito maior esse aqui. Que da hora! Meu Deus! Vamos dar uma olhada daqui. Vamos! Nossa Senhora, olha o tamanho desse navio. É invasão! Cheio de TNT, gente. Eita! Tá fácil o que foi? Gente, vamos ver o que tem lá? Lá tem uma entrada ali atrás. Não precisa quebrar isso. Ah, é? É. Eu não vi. Vamos, gente. Tô entrando. Eu tô entrando, vou entrar. Nossa, galera. Olha só que navio aqui. Meu Deus! Tá cheio de TNT aqui. Aqui é um bicho aqui, ó. Morre! Sai, sai! O que foi? Ai, tem muita cana aqui. Nossa, aqui tô largando. Meu Deus! É verdade. Aqui tem muita madeira. Vou pegar um pouquinho de madeira aqui. Vamos pegar? Eu não tenho um chato pra quebrar. Ai, socorro! Eu pego, então. Onde você tá, Sarinha? A gente não sabe onde você tá. Na água. Olha, você tá me atacando aqui. Você tá na água ainda. A gente já tá aqui dentro, já. Nossa! Ai! Ai, pirata, mãe! Me pegou de surpresa! Ui! Ui! Toma! Surpresa! Toma! Ui! Toma! Ui! Ui! Matou? Eita! Ai! Toma! O que é isso? Comida. Eu acho que eu não matei ela ainda, não. Não matou, não. Tô escutando ela. Cadê? Não faço a mínima ideia. Eita! Cuidado, cuidado. Ó, tá vindo um monstro pro outro lado. Cadê, 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 cadê? Cadê ela? O barco está... Gente! Oi! O barco tá sendo destruído. Sério? Ali tá sendo destruído. Que, ó, você não colocou fogo no TNT, não, né? Não. Deixa eu ver. Pensei que você tinha colocado fogo no TNT, mano. Se tivesse colocado ali, a gente ia morrer. Verdade. Que é o tamanho de... Cuidado aí o monstro aí, Sarinha. Morre. Tem mais ali, ó. Tá vindo por aqui. Ô, aqui tem areia. Vocês já foram lá em cima? Oi? Vocês já foram lá em cima? Toma. Não, eu não consegui ainda lá em cima. Eu vou agora. Aqui tem areia, gente. Vamos? Vamos fazer o muro. Meu Deus. Vou subir aqui, ó. Sabe aí, gente. Pega, sei lá, pedra, alguma coisa. Vamos ver o que tem lá em cima. Desse navio. Nossa, tem um segundo andar aqui. Sério? Sério. Você tem pedra aí, Kels? Não. Nossa, que da hora isso. Pega aí. Ai! Gente, eu vou roubar aqui as coisas, tá? Vou pegar tudo isso aqui, galera. Talvez seja precisamente preciso. Deixa eu ver que eu posso guardar isso. Os subis estão subindo. Isso, isso. Isso, isto, isto. Não tem mais espaço. Mas ainda bem que ainda tem mais mochila. O que que barulha é esse? Ah! Meu Deus! Eita, tem um monstro preto aqui. Preto? É. Nossa, galera. Beleza. Matei. Agora a gente consegue fazer mais barco se a gente precisar, ó. Pronto. Nossa, o que que é isso? Nossa, que monte de menino atacando. Está me atacando. Corre. Morre, morre. Pega a teia. Matou? Matou, o cabinho matou. Nossa, está vindo mais. Eita, está cheio de coisa aqui. Cheio de itens? É. Opa, vamos pegar tudo. Esmeralda, meu Deus. Boa. Flecha. Pegar tudo, 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 tudo. Aqui também tem alguma coisa. Coro! Coro! Nossa, mano. Está carregado o navio aqui, galera. Meu Deus, o que é isso? Boa. Acabou aqui, gente. Tem mais coisa aqui em cima? Nossa, aqui tem mais. Não tem muito. Sabe o que que eu encontrei? Aqui nesse baú? O que? Esse baú aqui. Nossa! Olha os galpões aqui embaixo. Tem mais coisa. Ai! O que é o vinho? Estou preso. Está preso onde? Aqui. Olha, Sarinha, o que você está fazendo aí, Sarinha? Vou olhar lá em cima. Galera, vamos ver lá o que a Sarinha está fazendo lá em cima. Agora vocês estão vendo ela lá em cima. Papai, sabe o que que se vai no baú? Não tem nada aqui, gente. Olha, é mal bonito. Se vai esse baú, esse, e esse, e esse, e esse, e esse. E depois esse. Tudo isso? Aham. Tá, vou guardar aqui, porque depois dá para a gente derreter. Ou talvez até pegar o XP disso. É. Eu contei no baú. Ai! Eita, o que foi isso? Meu Deus! Gente, está sendo atacada aqui, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso, gente? Gente, tem canhão aqui, mano. Ai, não! Ai, não, 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 não. Eu ativei o canhão. Eita, a gente vai morrer! Gente, não fui eu. Foi você sim. Não fui eu, não. Foi o monstro. Foi você. Não fui eu, foi o monstro. Né, galera? Não fui eu. Ainda bem que ninguém está vendo a minha visão. Agora vocês podem ver a minha visão, galera. Volta aqui para a minha visão. Aí, pronto. Todo mundo viu que foi você. Ninguém viu, porque estava todo mundo vendo a sua visão. Meu Deus, eu nunca aperto nisso aqui, cara. Tem melancia aqui, gente. Nossa, eles fizeram isso aqui, acho que para proteger os itens dele. Ô, louco. Olha o tanto de melancia, boa. A gente pode plantar melancia na nossa casa agora. Cadê você? Ai, caí! Gente, eu vou pegar esse TNT para mim. Ai, socorro, socorro, socorro. Tem mais aqui. Destrói ele! Caraca, mano! Nossa! Gente, a gente não serve para defender o navio. Help me! Help me! Help me! Nossa, o navio foi todo destruído. Meu Deus do céu. Nossa, nós conseguimos fazer com que eles destruíssem todo o navio. Nossa, Alinha, sai da frente mesmo. Nossa, tinha uma escada aqui. Eu não sabia que tinha essa escada aqui. Olha que da hora. Gente, eu vou pegar a CNT. Vou pegar tudo aqui e talvez seja útil para alguma coisa. Tem muita CNT, gente. Olha isso. Não! Não! Não, vai explodir! O que você está fazendo? Não! Sai fora daqui! Ai! Eu tenho quase certeza que isso aqui é uma armadilha. Sim. Nossa, tem muito zumbi aí. Onde está o zumbi? Está em cima? Está indo para cima. Isso tudo é a armadilha? Nossa, peguei... Nossa, peguei muita TNT agora. Vamos subir? Vamos. Vamos cair fora? Vamos. Tá, deixa eu ver minha localização aqui. É sério, galera. Eu não sei ver a localização. Olha só. A gente tem que ser por 1300, 1300. Para cá está aumentando. Olha só. Mas por quê? Ai, eu caí aqui embaixo. Você caiu embaixo? Caí. Tá. Deixa eu guardar aqui algumas coisas. Vou guardar mais aqui. Ai, ai, socorro. Isso não é aqui? Socorro, socorro, socorro. Essa carne aqui que a gente não vai comer agora. Uns blocos eu vou ficar. Sai daqui. Carne podre, esse negócio de coim, isso aqui. Isso e beleza. Gente, cadê vocês? Estou na água. Vocês nem vão me ajudar, né? Onde você está? Aqui embaixo. Espera aí, eu estou comendo aqui. Estou precisando de comida. Gente, você quer que explodir esse barco? Nossa, tem um monte de zumbi desse lado. Gente, você quer que explodir esse barco? Pode explodir, Kelvinho. Espera aí, Kelvinho. Espera aí, eu estou aqui ainda. Eu saí já. Sai, mãe. Você saiu para que lado? Eu estou aqui do lado, aqui. Perto de um barco. Olha eu aqui. Ai, vai explodir. Está explodindo? Kelvinho, 2000 likes. Ó, mandaram um superset aí, ó. Foi o Complexo... 3, 2, 1... Compaio? Oi? O que foi, Kelvinho? Aconteceu. Complexo Nob. Então, em casa, teria como dar uma força do meu canal? Aí, galera, ó. E se inscreve aí no canal do Complexo Nob. Oi? Isso, vai explodir tudo. Explode! Meu Deus! Ah, só explodiu um pouquinho. Kelvin, olha nós aqui. Vem para cá. Eita! Gente! Olha, aquilo ali não parece um gigante ali, ó? Aonde? A sombra ali. Tem um gigante ali. Tem? Lá do outro lado. É, mas a gente nunca matou ele. Verdade. A gente pode tentar matar ele agora. Deixa eu ver se eu olho aqui. Ó, 58 menos... Galera, acho que a gente está indo errado. Não pode ser menos. Tem que diminuir aqui. Gente, eu queria matar aquele gigante. Essa é muito fácil, eu acho. Galera, eu não sei ver. Coordenada. Não me critiquem, pelo amor de Deus. É tudo culpa da Sarinha. Critiquem sim, gente. Gente! Qual é a sua? Foi legal ver esse prozão? Você está me culpando? Gente, foi legal ver esse prozão? Gente, a gente está aqui. Olha só. Ué, por que está cheio de guarda na água? Ué? Que lugar é esse? A gente voltou. Ai. Bateu o... Espera aí. A gente voltou? Gente, a gente voltou. Quê? A gente voltou. Alguém realmente não sabe ver o lugar. Vamos voltar. Dá pra cá, não. Ah! Tem barca aí, Kelvin? Tenho. Então vamos. Só tem uma. Esse aqui é o último. Tá. Depois eu faço mais pra tu. Vamos embora. Galera, eu não sei ver o caminho coordenada. Sério. Meu Deus. Que... Meu Deus. Também concordo. Ó, mas aqui era pra estar certo, então... Papai, eu queria a festa de explosão aí. Ó, agora tá certo, hein, gente. Agora vai dar certo. Vai tudo dar certo. É, porque senão... Não, só o estrago que a gente fez no navio, coitado. Estrilho no barco. O barco, meu Deus. Kelvinho, tem dois mil likes. Você vai ter que plantar a bananeira. Agora? É. Como? Como que você faz? Você tem que ficar com a cabeça no chão e o pé pro alto. Ó, vai. Isso é plantar a bananeira. Bananeira? Isso, exatamente. Nossa, galera, ainda bem. Ó, estamos voltando. Agora eu acho que a gente tá indo certo. Não tenho certeza sobre isso. Gente, quando a gente encontrar aquele gigante, vamos tentar bater ele? Sim, vamos. Quem vai primeiro? A Sarah. Você. O Kelvin. Não. Quem é mais forte vai? Papai. Eu sou mais forte? Sim. Eu sabia disso. Bom, galera, agora eu tenho quase certeza que eu tô indo certo. Tenho quase certeza. Com certeza mesmo. Não tem nada aqui. O que foi, Kelvin? Tá indo certo mesmo, porque aqui não tem nada. Aqui não tem nada? Não. Só tem... Ah, tá indo certo, pai. Não sei. Eu sei que a gente tá passando pelo navio de novo. Acabou a água? Oh, oh. Vamos dar a volta. Acho que a gente precisa dar a volta. Aquela hora a gente deu a volta, né? Sim, a gente deu a volta. Aqui, ó. A gente encontrou isso aqui. Então tá, vamos dar a volta antes aqui, galera, pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa que... Na verdade, a gente desceu aqui, né? Não? Não foi? É, a gente desceu onde tinha as florestas aqui, mas... Vamos dar a volta aqui pra gente ver onde a gente vai sair, talvez. Ó, tem um mostrinho ali, ó. Mais Django. Um castelinho. É. Será que ele dá uma olhada no castelinho? Ó, vamos tentar voltar o mais rápido possível. Eu quero... Galera, eu quero conseguir voltar pra casa ainda hoje. Será que eu vou conseguir? Papai, deixa mais... Sabe quanto... Um abraço aí, Matheus e a nós. Tamo junto. Ó, se você... Um abraço pro Brian. Se você não conseguir... Um abraço aí pro Beatriz. Um abraço pro... Não sei o que lá. Tinha que diminuir o outro ali também, galera. Olha só. Esse aqui não tá diminuindo, ó. Tá aumentando agora. Vamos ver. Aí, beleza. Agora tá diminuindo. Há um barquinho aqui. Barquinho que foi destruído. Sim, exatamente. Uh, terra de novo. Como assim, mano? Help me! Como assim? Como assim? Help me, meu Deus. Tô perdido! Tô perdido! Alguém sabe olhar a coordenada? Alguém sabe aí? Não. Não. Eu não sei olhar a coordenada, galera. Meu Deus do céu. A gente tá perdido, então. E agora? Não sei, Kelvin. E agora, se a gente não achar o caminho de casa, o papai também vai ter que pular a bananeira. Eu não. Vai sim, pai! Promete! Não! Promete! Se não, vou tirar tudo. Tirar tudo o quê? Dois mil de likes. Não tem como. Sabe como? Como? Só tirar tudo. Só que você... É você que prometeu que ia apontar a bananeira, não eu. Mas eu quero que você faça também. E se eu achar? Se você achar, você não vai bater. Aí você... Aí o quê? Aí você faz a dancinha em comemoração. É. Não. Faz sim, pai. Agora é primeiro. A Sarah faz dancinha em comemoração. Não, eu não. A Sarah sabe dançar. A dança do caranguejo. Eu não sei dançar nada. Gente, eu sou péssima. Sou um horror. A Sarah sabe dançar a dança do caranguejo. O que é isso, meu filho? Nossa, eu sou uma vergonha dançando. O que é isso? A dança do caranguejo. Você não conhece, não, Kelvin? Não. Gente, olha o que é isso, meu Deus. Eita, que bonito. O que é isso? Gente, tá acabando a água. Meu Deus. Era só... Era só ir pro mar direto. Eu tô perdido. Tá perdido mesmo, pai. Eita, mano. Estou muito perdido. Meu Deus, vou te ensinar agora. Pelo amor de Deus. Pode vir. Vamos esperar a mamãe e a gente vai por terra aqui mesmo, galera. É, mamãe, que bom sou, hein? Tô aqui, Elvis. Tô o barquinho pra tu aí. Pra tu? Isso. Tô o barquinho pra tu aí, mano. Coitado de mim. Pra tu. Cadê a Sarah? Tá aqui? Vambora, gente. Eu sei o caminho. Siga o meu voo. Meus bons. Nossa. Pera aí que eu vou comer. Eu sei onde a gente tá. Não se preocupa não, galera. Eu só tô fazendo um caminho diferente. Nossa senhora! O que foi? Tem algo ali, ó, na frente. Eita, é um castelo? Parece um castelo. Nossa, estão escutando barulho estranho? Tô escutando barulho de ave. Barulho do quê? Ave. Castelo tá aqui. Ó o castelo. Chegamos no castelo. O que castelo é esse? Nossa senhora! Isso é muito grande, gente. Esse é mais grande que a gente foi naquela vez. Vou tentar quebrar aqui. Pera aí, eu vou dar a volta aqui pra ver. Pera aí, dá a volta. Nossa, achei aquele negócio lá. É bom? Não sei. Só fala assim, ó. Vou lá saber. Eita, pega! O que aconteceu? Eita, pega! Do nada apareceu uma casa aqui na minha frente. Gente! Que vila gigante, mano! O que é isso? Tem uns robôs aqui, ó. Oi, robô. Eita! Nossa, olha isso! Que da hora! Tem livro aqui, mano! Vou lá saber. Peguei uma. Peguei tudo aqui, os livros. Gente, tá com o olho vermelho ali? Ah, não. Não tá, não. Olha, claro. Caracas, mano! É muito grande essa vila. Vamos pegar... Que da hora! Olha a torre ali na frente. Olha, o que é aquele troço ali? Que troço? É uma torre? Eita, tá cheio de monstro ali. Nossa, mano! Tem um negócio estranho ali. Caracas, deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Tô curioso. É, você também ficou curioso também. Ah, não tem... Ah, aqui é a entrada. Tem uma mesa, tem fogão. Onde? Aqui em cima, na torre. Sério? Livros, uma cadeira. Duas camas. E... Ah, tem flechas, espadas. Nossa, tem muita flecha. Tem arco aqui, ó. Quem quiser arco. Eu quero. Qual? Gente! Olha ali! Você viu? O quê? Tinha um... Perdoa a palavra, mas parecia um capeta o negócio ali, mano. Olha aqui, ó. Tem mais... Mais vila pra cá. Olha aqui, mais aqui. Gente, como que você fez essa espada? Essa espada. Nossa, isso é muito grande, velho. Olha isso. Começa lá, dá a volta aqui. Eu tenho... Eu tenho... Esse aqui é uma fortaleza. É uma fortaleza, eu acho. Gente! Oi? Eu tenho um coração, mas é diferente. Você tem um coração, mas é diferente? Olha, vem aqui, olha. Ó, tem um negócio de tinkers ali. Olha, gente. Deixa eu ver. Vai! Olha, esse aqui. Ah, esse aí dá pra comer, Kelv. Eu quero. Quando você estiver sem vida, você come ele e ele recupera a sua vida. Eu tô sem vida. Já tá sem vida? Aham. Alguém olhou aqui? Não. Só tenho um de vida. Coração. E bota. Eu só tenho um de coração. Nossa, tem muita casinha aqui, gente. Help me. Bom, não preciso pegar esse aqui, porque a gente já tem... E eu sei como fazer também. Vou deixar aí pros village. Gente, vocês têm comida suficiente? Vai precisar pegar comida? Eu tenho bastante. Peraí que eu vou guardar algumas coisas na mochila. Também tô guardando. Eu não tenho mochila. Morri. É verdade. Calvi perder a mochila dele. Que triste. Kelv, eu tenho uma mochila aqui. Você quer? Eu quero. Tem gozo. Tem gozo. Ai, galera, boa. A gente já pegou 2.300 likes. Muito obrigado. Meu Deus, tô rindo que só com você. Kelvinha, alguém tá rindo com você. É a Rosiane Maria. Rosiane Maria. Salve pra você. Um salve pro Guilherme. Um salve também pro Eduardo. O Juliana. É nóis, mano. Tamo junto. Obrigada, gente. Valeu, Victor, Hugo, Velasco. É nóis, mano. É nóis. É nóis. E tchau. E tchau. E tchau. Eu acho que essa vila já era também. E era? Gente, ó. Deixa eu ver. Agora eu preciso diminuir. Aqui, ó. Então. Aqui, gente. Me sigam. Pra esse lado aqui vai ser a nossa casa. Agora a gente vai se ferrar muito e tá de noite, mas tudo bem. Não esquece de andar com tocha na mão por causa do bicho papão. Tá. Mas agora já sabemos o caminho. Agora eu sei o caminho. Não se preocupe, gente. Vocês não estão perdidos, não. Aqui é a montanha russa. É pra cá, mano. Corre, 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 corre. Talvez a gente vai ter que entrar na água de novo, eu acho. Ah, meu Deus. Caracas, mano. Meu Deus. Tem. Eita, piga. O que é que eu? Esse bicho doido já matei antes que ele me atacasse. Cuidado, tá vindo aí, ó, pigman. Ó, pigman. Outra vila, galera. Diferente, olha só. Eu matei. Caracas, isso é muito... Ó, o cemitério. Tem uma casa muito grande lá no centro. Cemitério, cortado. Olha lá. Morreu alguém. Calma, pula aqui. Olha isso. Nossa, mas... Nossa, é muito grande essa vila. Papai, você não falou que lava, lava? Ai. Caiu. Agora não precisa. Agora não, porque eu quero voltar pra casa. Tem muito lava lá. Eu vi ali. Olha que casa legal. Eita, que casarão. Natal, porque aqui tem um monte de neve. Desça a casa pra trás. Vambora, vai. Tchau. A gente tá saindo de... A gente tem teia, então... Pera só um pouquinho que eu vou comer, tá, gente? Tá, eu tô aqui parado aqui. A gente tá no topo da montanha. Deixa eu iluminar aqui. Oi. Teia não é aranha? Teia não é aranha? É. Porque... Como assim, Telvi? Porque... Teia não... Tipo... Ai, ó. Outro bicho aí. Tem um bicho ali, ó. Não é aranha. Ah, cuidado, hein, gente. Pera aí. Eita, olha ela ali. Olha ela ali. Ela ali, ó. Quer matar? Ela viu a gente já. Ai. Nossa! Nossa senhora! Apareceu outro bicho aí. Que isso? Que bicho é ele? Que isso aqui? Que isso aqui? Nossa, é fantasma. Atrás de você, atrás de você. Ai, cuidado. Ai, meu Deus. Ai. Ai, caraca, você. Ela aqui, ela aqui, ela aqui. Gente. Oi. Não sei. Depois sou aqui. Eu matei aquele fantasma. Depois sou aqui. Eu acho que essas meninas cismam com você. Elas gostam de você. Ó, pra cá, então. Vamos, vamos, vamos. Nossa, floresta, hein. Ó. Credo, que isso? É um túmulo. Cuidado, hein, floresta. Ai, gente. Tô parada aqui. O que foi? Aqui. Vem, gente. Eu sei lá o que aconteceu. Tô aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Tá descendo? Agora eu tô. Agora foi. Aí, é por aqui. Cuidado, tem uns zumbis aí. Meu Deus. Chato, chato pra caramba. Vamos entrar na floresta, meu Deus do céu. Nossa, papá. Quando eu falei chato, chato pra caramba, eu matei zumbi. Cuidado, hein. Cuidado, gente. Vambora. Nossa, meio da floresta agora. O que será que vamos encontrar no meio da floresta densa? Já sei. O que que a gente vai encontrar? Um corpo muito forte. Você vai encontrar o Herobrine. O que é Herobrine? Ai, caiu. Caiu de... Cadê vocês? Caiu aqui. Ai, meu Deus. Tem bora listreira aqui. Cadê o Kelvinho? Eu tô aqui. O que você tá fazendo, Kelvinho? Eu tava tentando fazer espada com isso aqui que a menina não fez, mas não deu. Tá, mas vambora, vambora. Vambora. Sai logo dessa floresta. Essa floresta dá muito lag. Dá mesmo. Essa floresta dá muito lag. Para, dá. Gente, estão escutando? Não. Tá fazendo... Não, não tô escutando nada. Ai, meu Deus. Eu tô. Ai, meu Deus. Gente, meu olho tá ardendo. Caraca, mano. Tamo chegando perto. Falta só um pouquinho, tá? Ai, eu tô ficando com medo. Vocês tão vindo? Ai, tô vindo. Tá, continua vindo. Tá dando tudo certo. Então a gente tá perto. É. Aham. Nossa, galera. Tem uma coisa ali na frente, ó. Tem uma vila aqui na frente, ó. É. Vai pular na água mesmo, vai. Beleza, galera. Finalmente a gente tá saindo desse lugar aqui. Meu Deus do céu. Dá muita lag esse negócio aqui. Deixa eu comer aqui. Eu vou comer, eu não vou comer, eu vou comer, eu não vou comer. Quem gosta de comer? Uma vila no meio da floresta. Ninguém. Só que vamos embora. Nossa, já tô com 12 corações de vida, gente. Eu tô com 7. Parou no 7, meu. Você já tá com 12 de coração, né? Dois garrinhas. Eita, tem uma galinha enorme ali. Sério? É, olha lá. Eu tenho 7 de vida. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho 7 de vida. Cadê? Eu tô com 7 de você. Ué? Galinha? Eu não vi nem uma galinha. Olha lá, aqui, ó. Verdade, eu tô comendo essa galinha, velho. Ó, tem um bicho ali, ó. Cuidado. Vamos cair fora, deixa ele pra lá. Vamos, vamos, vamos. Vem aqui, Alvinho. Mais floresta de novo. Não aguento mais floresta, mano. Pelo menos que eu sou. Floresta é floresta, floresta. Eu não aguento mais. Não aguento mais você, floresta. Chato. Floresta chata, mano. Só nunca fala burro. Tão me seguindo, né? Pelo amor de Deus. Eu tô. Eu tô quase perdido aqui, meu Deus. Gente, tem um buraco muito grande. Isso aí já era. Cuidado. Morreu. Ai, nossa, quase que eu caí. Meu Deus. Não vai cair essa linha, pelo amor de Deus. Peraí, meu Deus, não cai. Morre. Nossa, que dá muito lag, mano. É, aqui tem um monte de árvore. Dá muito lag. Peraí, ô, estamos saindo da floresta. Ai, que lag. Boa. Ainda bem. Parkour. Ah, gente. Antes da gente sair, peraí. Pega um pouco das mudas dessa árvore aqui. O quê? Pra gente plantar perto da nossa casa, se a gente precisar, pra fazer algum item diferente. A gente planta lá em casa e bang, bang, bang. Pegaram? Pegaram? Eu não me construtou e fiz um algum coisa bom. Eu não, porque... Ah, tá. Tô guardando uns poucos de item aqui, mas que eu tô lotado. Deixa eu ver. Peguei um... Uma muda só, gente. Uma muda só? Só. Gente. Vou ver se dá pra me pegar. Tô aqui no canto. Papai. O papai é o folgado mesmo. Por quê? Você tá vendo papai, nem mamãe, nem eu. Vocês tão esperando por mim, né? Ah, não. Isso aqui, Sarin. Estamos aqui. Ouça aqui é bom. É aquela ali que a gente tem que pegar, ó. Qual? Ouça aqui é bom. Esse aqui de cima. Pula. Ai, meu Deus. Gente. Esse aqui, ó. Quem tá cansado? Alguém pegou? Muda? Muda. Peguei uma só. Peguei quatro. Ah, tá bom, gente. Tá bom. Bora. Bora, porque senão a gente não vai chegar em casa. É verdade. Ah, é. Deu pra pegar mais algumas aqui. Nossa. Tô com muita fome. Boa, finalmente vamos sair desse lugar aqui que tá dando muita lag. Comer aqui aquele pãozinho. E cair fora, que é nóis. Que isso, mano? Eu tô perdido aqui. Olha. Ah, coitadinho. Que estranho. Vamos olhar a coordenada aqui, galera. Gente, estamos chegando perto da nossa casa. Sai. Galinha grande. Nossa. Uma outra fortaleza, ó. Aranha. Aranha. Ai, meu Deus. Meu Deus. Me ajudem. Que foi? Onde você tá? Onde você tá? Nossa. Eu tô cego. Ai, o bichão aqui. Cadê? Do seu lado. Tá o bichão. Morreu. Mano, que bicho é esse? Meu Deus. Eu não tô enxergando nada, gente. Gente, que bicho é esse? Eu tô falando sério. Gente, que bicho é esse? Onde você tá? Não tô vendo. Que bicho é esse, meu Deus? Ah, é aquele homenzinho. Ah, o homenzinho. Eu matei ele e dropou papel. Como que você sai, pai? Você não gravou junto com a gente. Foi? Não, eu matei ele agora. Deixa eu pegar e jogar aqui. Jogar papel fora. Esse aqui também. Beleza. Tava quase sem espaço nenhum. Ah, mano. Que ruim. Gente. Ai. O que foi? Não bateu. O que foi, Kelvin? Tem alguma coisa lá. Aonde? Espera aí. Onde que... Vamos passar pra cá. Kelvin, o Kelvin não tá vindo. Não, Kelvin. Vamos embora. A gente vai demorar muito. Onde que você está? Se perdi. Aqui embaixo. Continua aqui embaixo. Isso. Desce, desce. Vem. Cadê ele? Vamos ver ele. Onde ele tá? Eita, tem um negócio aqui. Uma ruína. Tá vendo, Kelvin? Não. Ele sumiu. Onde você tá, Kelvin? Eu tô aqui no castelo. Continua vindo. Onde você tava vindo? Lá no rio. Aí, você aí. Aqui, ó. Olha nós aqui. Ah. Espera aí. Ai, não vou cair aqui. Ai. Caiu. Não vou cair aqui. Caiu. Caiu. Kelvin, passa pro outro lado. Oi, papai. Tá vindo? Aham. Tá. Deixa eu comer aqui. Não vai se perder de novo, na verdade, né? Sim. Vamos passar por aqui. Vamos embora, mano. Todo mundo tem comida ainda, né? Tem. Tem bastante. Papai, você tem comida? Tenho. Ainda bem. Vamos se casar. Nossa, tem outra casona aqui. Esse caso parece sob natural. Faz três horas da manhã. Nossa. Olha isso. Que bizarro. Bizarro. Olha isso. Que estranho esse negócio. Uh, nossa. Olha essas árvores. Tudo pertinho da outra. Né? Ó, bioma da savana. A gente nunca passou por esse bioma, né? É. Ainda. É, eu vou cair. Não caiu. Gombus verde aqui. E caiu. E caiu. E caiu. Gente, a gente tá chegando. Ó, o pigma atrás. Não tão chegando assim, mas a gente tá chegando. Mais um pouquinho. Flau. Estamos seguindo? Cadê você? Aqui, ó. Na frente. Nossa, galera. Caraca, mano. Foi tão fácil ir, né? A gente tinha a bússola. Né? Foi muito fácil ir. Agora tá sendo difícil voltar, porque a coordenada, sei lá, tá bugando. Ele tá bugando, ele tá fechando, ele tá bugando e fechou tudo. Mas, galera, ó. Estamos quase chegando, ó. Chegando. Ó, tá. Agora a gente só... É só diminuir ali o Z. E aumentar. Nós estamos quase chegando em algum lugar. Não sei aonde, mas estamos. Exatamente. Muita. Tem muita gente que deixa um like. Meu Deus, que tanto. Quebra aqui. Tem muita gente que deixa um like, que tanto. 2.400 likes, Alvinho. 3.000? 2.000. 2.000 e... 400. 400 já? Uhum. Meu Deus, deixou muito like até agora, né? É isso aí. Salve aí, Pikachu. Salve, João Pedro, Eloy. É dói, bando. Porque, ó, vem na... Entra na água. 1.300... Olha aí, ó. O Clemilson, Sabino, falou que a coordenada é... Peraí, gente. A coordenada é menos? Deve ser, né? Será que a coordenada é menos? É... Acho que não é 1.300 e 1.300, mais ou menos, a gente tá perto? Se for menos 1.300, galera... A gente tá muito ferrado. Sério. Por que você... O que foi? Você tá fazendo mais? Depois a gente vai ter que botar tudo de novo. Sério, se for menos 1.300, a gente vai ter que botar tudo de novo. Peraí. Peraí, eu tô... Ai, Sarinha, dá logo, que a viô deu logo, Sarinha. Oi, papai, cheguei. Nossa, olha o negócio grande ali. Vou lá saber? O que você tá falando, mano? Vou lá saber. Sabe o que eu vou lá saber? Caracas, isso é muito grande. Ô, louco, que da hora. Olha isso. É um mega castelo mesmo. Ah, mano... Galera, eu... Galera, comenta aí. É menos 1.300, mais ou menos? 1.300 ou era 1.300? Gente... Tem castelo lá. Aham. E tem espada forte lá, eu acho. Não sei. Ah, mano, eu não acredito. Se for menos 1.300, ferrou muito. Eu tenho que botar tudo de novo. Cuidado, tem um bichão aí. Sabe por quê? Eu acho que a gente tá errando errado mesmo. Eu acho que era menos 1.300, porque... A gente nunca passou por aqui? Pai! Verdade. Kelvinho, você fez a gente se perder. Tudo culpa é seu. Gente, vou comer. É você. Vocês não tem que comer, não? Tudo culpa é seu. Oi? Tudo culpa é seu. O que é isso, gente? Toda hora eu paro e como. Gente, o que é isso, será? É um... Uma tum... Um tum... Um túmulo. Olha, tem vários túmulos aqui. Eu quero ir parar pra explorar esse túmulo, mas eu quero muito chegar em casa. Minha casa preferida correu. Ih, tá aparecendo alguma coisa aqui. O que é isso? Tá aparecendo alguma coisa aqui. Tá gerando alguma coisa. É. Nossa. Nossa, olha só, gente. Todo mundo tá comentando que era menos 1.300. Por isso que a gente tá indo pro lado totalmente contrário. Gente, vamos esperar isso aqui? Tô esperando. Vamos esperar, galera. Tá gerando alguma coisa aqui. Olha só. Aqui por perto. Tomara que não parece um monstro. Meu Deus. Nossa. Ó, tem alguma coisa ali, ó. Tem uma casinha. Tá destruída. Tá terminando. Se a pessoa aparece um monstro e a gente morre. Acabou. É. Ou gerou o quê? Deve estar aqui por perto. Olha o que encontramos. Gente, eu sabia. A gente tava indo pra cá porque a gente precisava muito, muito, muito encontrar o deserto. Porque o deserto a gente precisa pegar muita areia. Muita areia. Então eu sabia que a gente tava indo pra cá pra chegar no deserto, entendeu? Uou. Olha lá a pirâmide. Meu Deus, que tranquilo, cara. Deserto. Agora a gente pode fazer várias mochilas e levar muita areia embora pra casa. Nossa, tem um deserto aqui? É isso que eu tô falando, Kelvin. Gente, vamos ver se aqui tem... Meu Deus. Tem uma pirâmide gigantesca aqui. Vamos. Eu quero dar uma olhada. A gente vai olhar, mas calma aí, Kelvin. Vamos dar uma olhada só em volta aqui. Eu tô curioso. Meu Deus, meu Deus, meu coração disparou. Não tem nada por aqui. E ali na frente? Tô com vontade de ir, meu Deus. Meu... Tem alguma coisa lá na frente. Tem uma zoina aqui na frente. Pararisa. É, não tem mais nada por aqui. Ah, não sei. A gente pode explorar o deserto. A gente pode encontrar algumas outras coisas diferentes. Tá vindo um monstro ali, mas a gente pode explorar isso aqui também. Gente, vamos ali pegar uma casinha na vila? Pra gente poder guardar os itens, fazer bolsa. E depois a gente já vai entre ali e explora ali. E depois pega muita areia. É, que ali deve ser... Vai que tem diamante. Bloco de diamante. Verdade. E bloco de ouro. Nossa, primeiro faz tempo que eu não vou no deserto. Olha que legal, faz tempo. Gente, acho que a gente tem muito sorte aí. Só pode ter um bloco de diamante, por favor. Ah, sabe uma coisa que a gente tem que ver também? Que a gente não conseguiu ver aquela vez? O quê? O quê? Os negócios que tem embaixo aqui, ó. Lembra que tinha um tesouro? Aham. Ali, ó. Ah! Depois a gente pode ver também. Tem a madeira aqui. Sim, a gente vai dar uma olhada. Tem outra aqui. Olha, gente, eu tenho couro, tenho cinco. Alguém tem couro aí? Alguém tem alguma coisa pra quebrar aqui que tem lá? Pera aqui, ó. Vê se você tem couro aí. Pra gente poder fazer mais mochila e guardar as coisas. Couro... Não. Eu tenho quinze. Quinze? E alguém tem linha? Qual linha? Linha. Linha eu só tenho uma. De aranha? Tem de aranha? Você tem, Kelvin? Tá, eu vou jogar o couro aí pra você, tá? Eu não tenho linha, linha. Nossa, Kelvin, você não tem nada, né? Nem na sua mochila? Nem na minha mochila. Você tá fazendo igual da outra vez, não, né? Que você tinha um monte de coisa e você não deu. Depois você falou que tinha. Tem certeza? Eu não tenho. Galera, a gente vai encerrar essa live por aqui. Eu nem sei quanto tempo foi de live, mas eu acho que foi bastante tempo. Foi mais de uma hora já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, vocês vão ver no Kelvin que o Kelvin tá fazendo. Kelvin tá parado. Kelvin, mostra aí pra todo mundo que você tem. Eu tenho, ó. Eu tenho isso aqui. Ah. E eu tenho isso aqui, ó. É, o Kelvin não tem mesmo, não. Ah, estrolou você. Vamos pegar uma casinha ali. Galera, foi mais de uma horinha de live. Vamos dar uma olhada aqui. Uma hora e 18 minutos. Muito obrigado a todos que vocês assistiram. Espero que tenha ficado boa, que a gente não faz muito tempo, que a gente não faz live. Kelvinho. O quê? Você falou que ia plantar bananeira. Galera, ó, o Kelvinho falou que ia plantar bananeira. Não. Vamos olhar. Cadê a bananeira? Cadê? Vai que o papai vai te ajudar a plantar. Vai, planta a bananeira. Ah, cadê? Espera aí. Que garro. É da vida real. Que vida real? É aqui, ó. Aqui, ó. Planta a bananeira. É a bruna dele, é assim, ó. Vem cá. Tira o pônei. Vem cá. O Kelvinho vai plantar bananeira, porque você prometeu. Ah. 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 É uma bananeira. Ah. 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 Deixou muito like. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram a live. Foi muito top mesmo. É. A gente vai começar a fazer live todo dia. Pra quem tá assistindo até agora, não sabe, mas a gente tem o Kelvinho que criou um canal. Tá aqui na descrição, vai ter um canal pra ele. E também tem o nosso Facebook, que a gente vai jogar Free Fire lá e fazer live lá também. E também tem um live no nosso canal de Apocalipse Zumbi, que a gente vai voltar a trazer live lá agora, sim, a partir de agora. Então, se vocês não é inscrito nesse canal, tá tudo aqui na descrição. Se inscrevam lá, tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchauzinho, Sarinha. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Calvinho. Tchau. Galera, muito obrigado pra todos que acompanharam essa live. Um salve aí pro Pedro, pro Thiago, um salve também pra Michele, um salve pro Juliana, Davi. Muito obrigado, galera. A gente ficou vendo o chat aqui, pra quem tá participando. Tamo junto. Até a próxima live stream. Fui. 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 Obrigado.